Academia Corpo em Movimento, Restaurante Engenhos Gourmet, Açaíbes, JMR Material de Construção, Restaurante Carne na Brasa. O senhor mora aonde, hein? Guilherme do Jérgio mora no Hernandes Sátiro. Vixe Maria, no Hernandes Sátiro, meu Deus! Ele mora no Hernandes Sátiro, pei, 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 lá, viu? É frescura, viu? É frescura de mulher. Diga uma coisa, o senhor seria um policial? Teria coisa de ser um policial? Não, porque eu nas justiças, eu fui oficiado de justiça anteriormente e abandonei, porque vi muitas coisas que não me adivinem. Mas também, se fosse, pegasse um bandido que fosse, ele ia assaltar, o senhor pegasse, dava com as duas mãos? Não dava com as duas mãos, apenas ia evitar que acontecesse. Se fosse que tenha residência, porque ia tomar dividas providências, porque pancara não resolve. O que resolve é fazer com que o marginal que está entrando na marginalidade, ele faz o cidadão voltar à sociedade, na maneira do trabalho. Graças a Deus, tá eleito, tá eleito! Eu acho bom assim, porque quando vai falar, dá um discurso, meu filho. Marcelo, olha aí, dessa vez é com você, Marcelo, e mais uma vez, pega aí essa bomba!